E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Hernani Nunes, o corretor das noções. Vou apresentar para vocês hoje a cobertura mais elegante, mais sofisticada e mais luxuosa de todo o Parque Sul. Estamos aqui em Brasília, no bairro Parque Sul, e um imóvel exclusivo, 347 metros, com 4 suítes, e muito conforto e elegância para você e sua família. Gente, e um imóvel muito exclusivo. Começa aqui pelo hall do elevador. Temos um elevador exclusivo para os moradores da cobertura. Esse hall que só você tem acesso. Então, o imóvel é muito diferenciado. Sem contar que essa é uma venda com exclusividade. Você só vai achar esse imóvel aqui, na equipe Hernani Nunes, consultor imobiliária. Então, se você quiser conhecer na íntegra, entre em contato com algum de nossos corretores. Segue nossas redes sociais, é Hernani N, corretor das mansões, e fique por dentro das mansões mais top de Brasília e região. Gente, fiquem à vontade. Podem conferir cada detalhe e se apaixonar. O imóvel tem a sala 4 ambientes. A sala é exclusiva. Todo o piso é um Porto Belo, um por um. E toda a área de lazer e os rodapés aqui de dentro do imóvel são no mármore travestino italiano. Toda a parte de marcenaria ainda está na garantia. Aqui temos uma área de lazer completa, com espaço gourmet, churrasqueira. A churrasqueira tem um girogrill aqui automatizado. Você controla a altura da grelha. É tudo elétrico. E ele tem exaustor, não joga fumaça nenhuma aqui para dentro do ambiente. A fumaça vai toda embora. Então, a cozinha completa aqui, fogão por indução, cuifa. É completíssima essa cozinha. E tem outra cozinha de dentro ainda. A parte de armários foi uma indústria que fez. Ainda está na garantia. Armários de ótima qualidade. E a decoração do imóvel ficou linda demais. Aqui toda a parte desse revestimento, todo no mármore travestino italiano. Nós temos aqui uma mesa de poke. Olha que luxo essa mesa. E no fundo, um bar lá. Um painel de marcenaria. Com lugares lá para você colocar suas bebidas prediletas. Uma mesa muito legal para você que gosta de poke. Toda a parte de marcenaria completa. Então, o balcão aqui também travestino italiano. Revestimento bem diferenciado, importado. Aqui debaixo também da bancada do gourmet, todo um travestino. Ficou lindíssimo os acabamentos. É para você que tem bom gosto, que quer luxo e requinte. Já já vou mostrar a área de lazer, que fica atrás do vídeo. Vou mostrar agora a parte íntima. Pode vir comigo conhecer mais as salas aqui. Pode vir. Nós temos uma sala de 4 ambientes, equipada com um sistema de áudio, vídeo. Tudo automatizado. É um imóvel inteligente. As coxinas também são automatizadas. Um projeto de iluminação embutida. O imóvel durante o dia é bem clarinho. Nós estamos agora próximo de 18 horas da tarde. Então, estamos pegando o pôr do sol. E esse imóvel também da área de lazer, você pega o pôr do sol mais bonito de Brasília. O pôr do sol é incrível. Já já eu mostro para vocês. Aqui à esquerda do vídeo temos a cozinha, nessa porta falsa. Eu não vou mostrar agora. Já já eu mostro. Vou mostrar a área íntima. Vem comigo. Pessoal, estamos aqui entrando no corredor que leva para a área íntima. Tem essa porta de Cinex. Essa daqui também do lavabo é de Cinex. Uma porta bem elegante. Aqui temos essa bancada em mármore, que ele é translúcido. Tem uma iluminação por baixo. Ficou lindíssima. Muito elegante. Tem aquecimento solar nas torneiras, nos chuveiros. Esse lavabo ficou um cartão de visita lindíssimo. Espelho até o teto. Você está curtindo aí? Comenta. O que você achou do lavabo? Está gostando até agora? E curte nossas redes sociais. Hernani N. Corretor das mansões. Fica por dentro dos imóveis mais exclusivos de Brasília e região. Vamos conhecer? Aqui é a primeira suíte. Uma suíte lindíssima. Todas com armários planejados. Prateleiras para computador ou para estudo. O banheiro aqui da primeira suíte. Bancadas em granito. Essa área de banho aqui ficou com a parte de granito bem até em cima. Chuveiro para aquecimento solar. Ficou bem legal. Que é um quarto de um menino. Ficou muito bom a decoração. Armário planejado. Aqui temos um roupeiro. No meio do corredor. Para dar suporte aí. Aí você fecha aqui a porta. Então fica escondido. Aqui estão os quadros aqui da família. Decoração. Aqui a segunda suíte. A suíte master. É a cereja do bolo. Eu vou mostrar já já. Terceira suíte. Banheiro muito bonito também. Todos os banheiros com kit elegância. Só esse kit aqui. Ele é muito bonito. Para todo charme e elegância ao memória. Essa prateleira aqui por trás. Todos tem duas janelas. Bem ventilado. Iluminação incrível. Aqui mais um quarto. Pescianas. Armários planejados. Um imóvel de muito bom gosto. Está muito bem decorado. A terceira suíte. Mais um quarto incrível. O piso. É um porcelanato madeirado. Armários planejados. Aqui um quarto de criança. Aqui mais um banheiro. Armários planejados. Em todos os banheiros. E aqui o quarto do rei e da rainha da casa. É o quarto maior. Tem um closet imenso. Sapateiras. Para você que gosta de muitos sapatos. Tênis. Aqui você vai poder guardar toda a sua coleção de tênis e sapatos. Olha que área incrível. E tem mais esses dois armários. Tem esse daqui desse lado. E esse aqui. Então ficou muito armário. Dois armários. Mais aquele closet. Então você maridão pode escolher seus 90... Os seus 10% e deixar 90% para sua esposa. Não é assim? Comenta aí como é que é na sua casa. A sua parte é menor. Olha que banheiro incrível. Esse já é todo acabamento no Marmo de Bairro de Bahia. Área de banho dupla. Você pode tomar banho aí junto com o seu mozão. Área aqui para maquiagem. Então a prateleira aqui. Abre. Então ficou muito bonita. Bancada com dois lavatórios. Tem que ir para a prateleira para o homem. Colocar seus produtos de beleza. Perfumes. Ficou muito bonito esse banheiro. Vale a pena você vir conferir. E vai te atender muito bem. E aqui é o quarto. Aqui ficou só para a cama. Porque... Como tem um closet imenso. Não precisa de armário aqui. Eles colocaram um berço lá. Porque eles tem criança pequena. Mas você pode optar por não colocar. Tem a vista livre aqui. Todos os quartos tem vista. Nós estamos aqui bem atrás. Da Casa Parque. Pertinho. Menos de um quilômetro do Parque Shopping. Um dos melhores shoppings de Brasília. Então vamos conhecer o lazer. Vem comigo. Olha só por trás dessa porta falsa aqui. É a cozinha. Olha que cozinha mais aconchegante. Desse lado aqui é a torre quente. Essa entrada aqui é a entrada de serviço. Cozinha enorme. Tem um cantinho aqui com armários. Dá para assistir TV também. Mais um pouquinho da cozinha. Tem essa mesa aqui. De quatro lugares. Para fazer refeições rápidas. Geladeira imensa. Cozinha bem ampla. Rica em armários. Lembrando que os armários são um bom tempo. Estão na garantia ainda. Fogão da Eletromec. Então a lava-louças aqui. Brastemp. O fogão da Crissair. Tem essa ventilação aqui para a lateral. E aqui é a lavanderia. E tem ainda mais uma DCE lá de trás. Não vou mostrar. Porque tem gente lá. Cozinha enorme. Uma cozinha de respeito, né? O que você achou? Comenta aí para a gente. Vamos conhecer mais. E aí pessoal, tudo bem? Estamos num lugar incrível. Na área de lazer. Olha que área mais agradável. Confortável. Ampla. Para você receber seus convidados. Fazer seus eventos. Com fraternizações. É uma área de lazer privativa aqui da cobertura. Onde você vai receber seus familiares e amigos. Desse lado esquerdo aqui do vídeo. Temos uma sauna exclusiva aqui. Todos os acabamentos. Lembrando que são mármore travestino italiano. Um mármore muito diferenciado. São muitos métodos aí de travestino italiano. Até o teto. Acabamento muito legal. E também tem uma porta de vidro na sauna. Dá todo o charme e elegância. Olha que sauna agradável. Acabamento muito luxuoso. É um piso travestino italiano. Em toda a parede, o piso e os bancos. Um revestimento bem valorizado. E dá todo o charme e elegância ao ambiente. É uma porta de vidro. Que deixa ainda mais elegante. E aqui nesse canto temos um banheiro com lavatório para atender a área de lazer. A bancada é muito bonita com torneira bronze. A pia toda esculpida. E o banheiro aí à direita. Lembrando que é um banheiro completo. E um chuveiro com aquecimento solar. E lá a parte tem espreguiçadeira. Se você quiser tomar um sol. Receber os amigos ali. Tem uma mesa também. E na parte de cima, subindo a escada, temos uma piscina. Ela tem capa de acrílico. A capa que é para proteção para crianças. Toda a escada também travestino. O piso do deck madeira. E aqui, nessa área de lazer, você vai contemplar todos os dias. Do pôr do sol mais bonito de Brasília. Aqui tem um pôr do sol incrível. Lá no fundo temos cascata lá. Onde está aquelas duas espreguiçadeiras. Tem uma cascata lá. Cai lá dentro. Piscina completa. Tem a parte mais funda lá, na frente. Ela tem hidro. E sem contar, nesse pôr do sol incrível. E aí, gostou? Comenta aí para ver o que você está achando. Você compraria essa linda cobertura? Pessoal, esse pôr do sol aqui é incrível, tá? Nós estávamos gravando lá dentro. Perdemos ele, mas está aqui no final. Muito incrível esse pôr do sol.